Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo E primeiro agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal O canal passou de dois mil inscritos, certo? E devo muito a vocês, quer dizer, devo tudo a vocês E vamos continuar fazendo mais vídeos E tenho certeza que vocês vão continuar gostando, certo? Tava olhando aqui esse vídeo, certo? Pergunte a um nerd aqui Fez bastante sucesso, o pessoal gostou, certo? E eu tava olhando esse vídeo E teve vários comentários, certo? Bacanas E algumas perguntas também, que ficaram com o próximo vídeo Mas eu me deparei com o seguinte comentário do Tomás Mascarenha, certo? Desafio Diego Pega um problema da IMO, Olimpíndia Internacional de Matemática E resolve no vídeo Aí eu quero ver Certo? Então Desafio dado Desafio cumprido aqui Vou fazer esse vídeo pra vocês, certo? Então esse é o objetivo desse vídeo de agora Então um grande abraço a todos Continue mandando perguntas e seus problemas Até mais Vamos lá, vamos assistir Valeu! Então pessoal, esse é o problema da IMO que eu trouxe pra vocês Certo? É o problema 4 da IMO de 2006 Certo? E o problema é Determine todos os pares XY de inteiros Tais que 1 mais 2 elevado a X Mais 2 elevado a 2X mais 1 É igual a Y ao quadrado Então sem mais delongas Vamos resolver esse problema Com a ação de Alphantino, certo? Vamos resolver o seguinte Então primeiro o X é um inteiro, né? Eu sei que toda vida que o Y for solução O menos Y também dá uma solução Porque eu estou levando Y ao quadrado Certo? Então Y ao quadrado é igual a menos Y ao quadrado Então eu posso supor que o Y é positivo Mas o X pode ser negativo Então olha só Se o X for negativo Certo? Eu vou escrever Escreva X' igual a menos X Então X' é positivo E aqui eu tenho Já escrevendo aqui Eu tenho 2X mais 2 2X mais 1 Igual a Y ao quadrado Menos 1 Isso aqui é um inteiro, pessoal Certo? Só que 2X é a mesma coisa De 1 sobre 2X' Mais 1 sobre 2 2X' menos 1 Isso aqui, pessoal É a soma de duas frações unitárias, certo? E eu fiz um vídeo desse aqui Na série de matemática em inglês Certo? Quando a soma de duas frações unitárias Era um inteiro E nesse caso só acontece Quando você tem 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 Ou 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 Então nesse caso aqui Como o X' é inteiro E X' é positivo Se isso aqui é um inteiro Isso implica então Que X' é igual a 1 Que 2X' menos 1 É igual a 1 Ou seja X' igual a 1 Se o X' é igual a 1 Quem é o X' X' é igual a 1 Só que o X' é menos X Então X é igual a menos 1 Então menos 1 é o único caso negativo Tal que isso aqui dá um inteiro Quando você coloca menos 1 aí Vai ficar 1 mais 2 menos 1 Mais 2 menos 1 Isso aqui é igual a 2 E 2 é sempre diferente de 1 quadrado Certo? Então não tem solução quando o X é negativo Mas o X pode ser 0, né? Se o X for 0 Então você tem 1 mais 2 elevado a 0 Mais 2 elevado a 2 elevado a 0 Isso aqui é igual a 1 mais 1 Mais 2 Que é 4 E 4 é 2 ao quadrado Que é Y ao quadrado Então a solução seria 0, 2 0 menos 2 Então já encontramos Duas soluções O que acontece é quando o X é 0 Se o X for 1, pessoal E o X for 2 A gente pode fazer a continha aqui 1 mais 2 elevado a 1 Mais 2 elevado a 2 Vezes 1 mais 1 E 1 mais 2 ao quadrado Mais 2 Lá lá, 2 vezes 2 Mais 1 Isso aqui nesse primeiro caso é 11 Que não é um quadrado perfeito E no segundo caso é 37 Que também não é um quadrado perfeito Certo? Então essas contasinhas simples A gente pode fazer Então posso supor Suponha Que o X é maior ou igual a 3 A primeira coisa que a gente observa, pessoal Nessa equação aqui É que isso aqui é um inteiro E é um número ímpar, né? Esse cara aqui é um número ímpar Então O quadrado de um número é ímpar Implica que o número é ímpar, né? Você é claro Aquela aula de demonstração Por conta positiva Então o Y é ímpar, né? Suponha que o X é maior ou igual a 3 A observação É que o Y Ele é 2 Ele é 2 Da forma 2P mais 1 Certo? O Y é ímpar, né? Ok? Então vamos fazer o seguinte Vou pegar esse cara aqui Vou passar um Para o lado direito E vou ter isso aqui Desculpa Vou ter 2 elevado a X Mais 2 elevado a 2X Mais 1 Igual a Y ao quadrado menos 1 E isso aqui é igual a Y menos 1 Vezes Y mais 1 Então primeiro eu vou dividir por 4 Então fica 2X menos 2 Vou dividir por 4 Em ambos os lados Mais 2 2X Divido por 4 Menos 1 É igual a Y menos 1 Y mais 1 Sobre 4 Só que o Y É 2P mais 1 Então Y menos 1 É 2P E Y mais 1 É 2P mais 2 Divido por 4 Isso aqui, pessoal É igual a Posso dividir por 2 Duas vezes aqui Isso é igual a P P mais 1 Do outro lado Eu posso colocar o 2X menos 2 Em evidência Então fica 2X menos 2 E o que é que sobra? 1 mais Aqui fica 2 elevado a X Mais 1 Só que 2 elevado a X mais 1 É a mesma coisa de 8 vezes 2X menos 2 Certo? Então isso aqui é igual a P P mais 1 Então eu vou chamar Z de 2 elevado a X menos 2 Certo? Chamando Z De 2 elevado a X menos 2 Então aquela nossa última equação Fica Z 1 mais 8Z Igual a P P mais 1 Só que Z é potência de 2 Z é potência de 2 Z é 2X menos 2 E o X é mais ou menos 3 Então se você tem uma potência de 2 E olha o MDC dela Com qualquer número ímpar Isso é 1 Certo? Porque o único fator primo Que divide a potência de 2 É o 2 E o 2 não divide Nenhum número ímpar Certo? Então vamos dividir De acordo com o P Certo? Temos que o Y É 2P mais 1 Nós temos essa relação aqui Então eu vou supor primeiro Que o P é par Se o P for par Implica que o P mais 1 é ímpar Então olha para essa igualdade aqui Essa igualdade implica Que o Z Divide P P mais 1 Só que o MDC Entre Z e P mais 1 é 1 Porque o P mais 1 é ímpar Eu acabei de falar isso aqui Então isso aqui implica Que o Z divide P Se o Z divide P Então o P Ele é 1K vezes Z Com K maior igual a Q1 Então eu vou Pegar isso aqui E substituir nessa equação Então eu fico com Z 1 mais 8Z Igual a KZ KZ mais 1 E agora eu vou isolar o Z Vou dividir Esse Z cancela com esse Z Z diferente de 0 E vou isolar o Z Isolando o Z Fazendo algumas continhas Eu obtenho que o Z É igual a 1 menos K Sobre K² menos 8 Só que o Z é uma potência de 2 Pessoal Então ela é positiva Não pode ser 0 E isso é um absurdo Porque o K é maior ou igual a Q1 Então o menos K Esse cara aqui É menor ou igual a Q0 Então como esse cara aqui Só se fosse para K pequeno Para esse cara também ser negativo Então poderia dar uma solução Mas quando o K Se o K for maior ou igual a Q3 Esse cara aqui é positivo Certo? Então esse cara seria negativo Então o único caso possível É o caso que o K é 1 ou 2 Certo? Então vamos fazer a conta aí Então O que acontece quando o K é 1? Quando o K é 1 Fica 1 menos 1 Sobre 1 ao quadrado menos 8 Isso aqui é 0 O que é um absurdo Certo? Porque o Z é uma potência de 2 Não pode ser 0 Quando o K é 2 Quando o K é 2 O Z vai ser 1 menos 2 Sobre 2 ao quadrado menos 8 Isso aqui É menos 1 Sobre menos 4 Que é um quarto Que não é inteiro E o Z é inteiro O Z é uma potência de 2 Uma potência positiva de 2 Certo? O K1 e K igual a 2 Não acontecem Logo O K tem que ser maior que 3 Nesse caso O Z é negativo Então quando o P é par Não temos nenhuma solução Segundo caso Quando o P é ímpar Quando o P for ímpar Implica que o P mais 1 é par Então nós olhamos para cá O Z divide P vezes P mais 1 Z divide P vezes P mais 1 Só que eu me desci entre Z e P É 1 Então o Z divide P mais 1 Lembra que o P é ímpar Então o P mais 1 Ele é um K vezes Z E agora eu faço a mesma brincadeira Substituo aqui Z 1 mais 8Z O P vai ser igual a KZ menos 1 E o P mais 1 vai ser KZ Cancelo esse Z com esse Z Isolo o Z E o Z vai ser igual a K mais 1 Sobre K ao quadrado menos 8 Certo? Isso aqui pessoal O K tem que ser maior ou igual a 3 Porque se o K for menor ou igual a 2 Isso implica Que o K ao quadrado menos 8 Será negativo Como o K mais 1 é positivo O K é maior ou igual a 1 Então o Z seria negativo Então o K tem que ser maior ou igual a 3 Certo? Então como o Z é 1 inteiro Isso aqui está dizendo que K ao quadrado menos 8 Divide K mais 1 Isso implica que K ao quadrado menos 8 Divide K mais 1 Olha, mas isso implica então Que K ao quadrado menos 8 Divide qualquer combinação Então divide K vezes K mais 1 Menos 8 mais 8 Porque eu somei zero K a K mais 1 Porque K é um múltiplo de K mais 1 E isso aqui dá quanto? Eu posso reordenar isso aqui K ao quadrado menos 8 Mais K mais 8 Olha, só que K ao quadrado menos 8 Divide essa soma E divide esse cara Então divide o outro Então isso implica Que K ao quadrado menos 8 Divide K mais 8 Ou seja, pessoal K ao quadrado menos 8 Divide K mais 1 E divide K mais 8 Então Pela propriedade de MDC K ao quadrado menos 8 Divide o MDC Entre K mais 1 E K mais 8 Só que o MDC Entre K mais 1 E K mais 8 É 1 ou 7 Como é que prova isso? Supõe que é um certo D Supõe que é um certo D Então D divide esse D divide esse Então D divide a subtração Só que a subtração é 7 Então se D divide 7 D tem que ser 1 ou 7 Porque 7 é prima Então K ao quadrado menos 8, pessoal Divide 1 ou 7 Em qualquer caso Isso aqui implica Que K ao quadrado menos 8 É igual a 1 ou 7 Então vamos fazer o caso que é 7 K ao quadrado menos 8 igual a 7 Implicaria que K ao quadrado é igual a 15 Isso é um absurdo O 15 não é um quadro perfeito E o segundo caso Quando K ao quadrado menos 8 é igual a 1 Quando esse cara for igual a 1 O K ao quadrado vai ser igual a 9 Ou seja, o K vai ser igual a 3 Se o K é 3 O Z é 2X menos 2 O Z É K mais 1 Z é K mais 1 Sobre K ao quadrado menos 8 Então o Z vai ser 4 Que é 2 ao quadrado Então implica que X menos 2 é igual a 2 Ou seja, X é igual a 4 E quem é o Y? Primeiro a gente tem que ver quem é o P O P É K vezes Z menos 1 O K é 3 O Z é 4 menos 1 Então o P é 11 E quem é o Y? O Y era 2 vezes P mais 1 Então é 2 vezes 11 mais 1 Que é igual a 23 Então obtemos outra solução XY igual a 4, 23 E obtemos também a simétrica aqui 4 menos 23 E essas são as únicas soluções Pessoal Então as soluções são 0, 2 0, menos 2 4, 23 E 4, menos 23 Certo? Então espero que vocês tenham gostado Certo? É um vídeo mais complicado Certo? Mais interessante A gente viu muita coisa bacana aqui Ok pessoal? Então se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Certo? E até a próxima E podem mandar seus desafios aí Que a gente vai cumprir Valeu!